Pessoal, cada dia um BO aí pra resolver, né? Cê tá doido? É, o mesmo esquema que foi feito, né? Eles fazem o mesmo esquema que foi feito durante os 4 anos de governo Bolsonaro, até não sei se era eles que faziam os cortes e mandavam pra aquela emissora lá Toda vez que o Bolsonaro falava, eles iam lá, assistiam, pegavam os cortes e iam fazer o corte específico e mandavam lá Estranho, né? Você fazer o corte de graça Sem receber nada por isso Muito mais, muito estranho, gente Tem que ser muito trouxa pra acreditar que não tem nada aí, né? Tem nada São agentes do bem, do amor Agem a favor do amor, né? Ai, 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 esse pessoal do amor aí é muito bobo, gente Como que pode acreditar em tanta coisa assim, né? Bolsonaro diz ter carta na manga aí, né? Para tentar se tornar elegível de novo E eu duvido muito que algo possa funcionar Mas não custa tentativa, né, gente? Vai que... vai que rola Apesar de eu duvidar bastante de que alguma coisa vai funcionar nesse país aqui Acho muito difícil Acho muito difícil E aí